E o pessoal agora tá perguntando, falaram aqui, pô, fala do Marlon, lateral Marlon, meu xará inclusive, né, Marlon, Marlon do Cruzeiro, cruizada, Marlon do Cruzeiro, informação tá atualizada, Marlon está já apalavrado com o Grêmio. No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo. Antes de dar continuidade a este vídeo, eu quero falar pra vocês aí sobre a H8TV, né, que é um aparelho onde vocês vão ter acesso vitalício a qualquer canal de futebol ou de qualquer outro do mundo, tá? E também tem filmes e séries ilimitados, tu paga uma vez só, é apenas o aparelho e tu vai ter pro resto da tua vida o acesso liberado de tudo. Se aí tu tá precisando pagar streaming A, B, C, D, E, F, ah, um plano do campeonato da Libertadores, do Brasileirão, não. Tu vai pagar apenas o aparelho e tu vai ter acesso a tudo isso e com qualidade até de 4K, é imperdível. Vai ter o link aí no comentário fixado e também na descrição da H8TV com o aplicativo Brasil TV. Tudo certo, tudo 100% vitalício. Aproveita que tu não vai te arrepender, tá? É um aparelho com um conteúdo e uma qualidade impecável. Bora pro vídeo. O lateral esquerdo está encaminhando a sua ida para o tricolor gaúcho. As conversas começaram antes mesmo do término do Brasileirão e provavelmente vão se concretizar até o final deste mês. Então sim, o Marlon deve ser o novo reforço do Grêmio, o lateral esquerdo. Finalmente o lateral esquerdo, né? Porque, cara, começar com o Reinaldo eu não ia ficar paciente, eu não ia ficar iludido com o Grêmio agora, mano. Tendo um lateral que a gente sabe que o Marlon é melhor que o Reinaldo, mostra, né? Aparentemente ser melhor que o Reinaldo. Então ele deve ser jogador do Grêmio. Inclusive, temos aí uma foto, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela pra vocês, do Marlon juntamente com o Dodi. Fazendo um... deixa eu colocar aqui na tela? Fazendo um joinha aí. Deixa eu colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Nesta imagem que foi tirada, essa foto que foi tirada pelos dois. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aí, acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Aí, boa! Tá aí, então, a foto, gurizada, do Marlon, né? Lateral que deve estar fechando aí com o Grêmio, deve estar em breve sendo anunciado. Juntamente com o Dodi, que também deve ser anunciado pelo Grêmio, que é o volante vindo do Santos, que eu aí já trouxe aí anteriormente falando pra vocês. E ele colocou assim, ó. Te amo, maluco! É os guri! Baixou! Ele botou ali os coraçõezinhos azuis e ali um churrasquinho, chimarrão, cervejinha. Pô, irmão, mais claro que isso aqui, né? Mais claro que isso aqui. Então, Marlon e Dodi devem ser, sim, os novos reforços do Grêmio. Tá aí a imagem, que não deixa a gente mentir, não é montagem. Ele foi postado aí pelo Marlon nos seus stories. Então, Marlon e Dodi, cara, é legal que já tem até uma amizade, né? Já chega aí. Vai ser um Grêmio agudo ano que vem, né? É, não chegam sozinhos, né, cara? Vai ser um Grêmio agudo, né, Notem? Um Grêmio que vai pra cima, né? Com o Marlon também. O Marlon que é de Cascavel, né? Não sei se a família... Lá, Cascavel, Paraná, é um local que tem muitos gaúchos lá. Daqui a pouco a família é gremista. É, mano, isso é legal. Isso é legal demais, velho. Seria muito bacana. Eu acho que o Marlon acerta, principalmente que o Reinaldo... Principalmente no final do campeonato. Meu Deus do céu. Horrível, horrível. Meu Deus. Compromete demais, né? Comprometeu demais. Enfim, mas a gente contratou. A gente tem certeza que o Reinaldo vai ficar. Mas a gente precisava de um titular. Que bom que o Grêmio olhou isso. E eu acho que o Marlon é um acerto. Acertaço. Exatamente.